E aí, galerinha, como é que cês? Tchau! Eu tô bem, porque hoje a gente vai ver o trailer de uma nova expansão do The Sims 4. Então segura minha mãozinha, vem aqui comigo, porque a gente vai observar os detalhes desse trailer da nova expansão. Então, bora pro vídeo! Bom, vamos lá, né? Pacote de expansão Aventura de Crescer, que teve até um vazamento, né? Eu ia fazer vídeo pra vocês sobre o vazamento, mas tá uma loucura, não consegui fazer a tempo. Então vamos ver aqui o trailer nesse exato momento, vamos dar play. Esse vazamento, né? Só um detalhe aqui, entre parênteses, abrindo parênteses aqui, vazamento. Porque é incrível como a EA nunca consegue manter em segredo algum lançamento deles. Nunca consegue! Não sei o que acontece, né? E só de The Sims, deixando claro que a EA tem outros jogos, não acontece com outros jogos, só acontece com The Sims, né? Sei lá, sei lá. Alguém sempre tá lá vazando. Quem é esse estagiário, galera, que tá sempre vazando as coisas? Vamos tá observando. Vamos ver aqui. Gente, desculpa o barulho de fundo, tem uma obra acontecendo no vizinho. Então, bora lá, hein? Vou dar play, hein? Vamos ver tudo de uma vez, depois a gente volta observando os detalhes, tá? Já tô vendo que vai ter um mod aí que não vai mais precisar ser usado. Acabei de reparar. Meu Deus, o mod que já falei aqui no canal, inclusive. Depois a gente volta e vai ver com detalhes cada coisa, tá, gente? Olha, não creio, não creio, não creio. Ai, não. Não, não. Isso é demais pro meu coração. Isso é demais pro meu coração. Isso é demais. Vamos viver. Aí, ó, ó, ó. Ai, gente, não. Não, não. Essa é a expansão que eu pedi. Meu Deus, um canguru. Tem um canguru, ó, um canguru. Brasil, obrigada. Obrigada, Brasil. Obrigada. Obrigada por isso, Brasil. Gente, não, não. Nossa, tem muitos detalhes que a gente vai ter que voltar aí falando coisa por coisa. Meu Deus, Brasil. Casa na árvore. Casa na árvore. Gente, essa criança, gente. E essa criança, gente? Não. Ai, gente, pra mim tá tudo. Gente. Cresceu, cresceu. E, ei, no meu, ó, na minha lixinha, no meu patamar. Cê, ó, avançou aqui, avançou. Olha, corridinha. Ai, meu Deus, que fofura. Vai mostrar pra vovó. Ai, gente. E esse carinho entre a família. Gente, sério. Pra mim tá feito. Tá feito. Não precisa nem mais de The Sims 5 depois dessa. Pra mim, pra mim tá feito. Agora me bota carros e pronto. Aí eu vou tá, ó, plenamente feliz com The Sims 4. Não precisa nem mais de The Sims 5. Não, me dá carro e mundo aberto. Aí, ai, meu Deus do céu. Ai, 16 de março. Nossa, gente, tá muito perto. Muito perto. Calma. Calma. Que eu sei que vocês estão todos frenéticos aí, como eu tô. Mas vamos ter calma, vamos ter calma e vamos ver desde o início. Pera aí. É um vídeo de dois minutos que, ó, meu amor, vai render isso aqui. Porque tem muitos detalhes pra gente ver. Então segura minha mãozinha. Não me larga, que eu tô vendo que você tá querendo me largar. Não me larga e fica aqui comigo. Vamos lá, hein. Olha só. Vamos observar os detalhes. Já começa por aí. Aquele mod que eu trouxe pra vocês falando de crianças conseguindo andar de bicicleta. Meu Deus. Um pombo. Galera, um pombo quase entrou aqui pela janela da minha casa. Juro pra vocês. Sem brincadeira. Levei um susto. Enfim, voltando aqui. O mod, ele faz as crianças, né, conseguirem... Ô, meu pai, não tá dando não com esse barulho. Vai sair muito alto aí pra vocês. Vou ter que fechar a janela. Pera aí. Fechei a janela. Pronto. A gente morre de calor. Mas pelo menos consegue passar um vídeo aqui mais ou menos de boa pra vocês. Enfim. Eu mostrei pra vocês um mod de crianças que conseguem andar de bicicleta. Tem patins. Tem uma porrada de coisa. Eu mostrei esse mod pra vocês. A gente já não vai mais precisar desse mod. Como nós podemos estar vendo. Talvez a gente precise até de mod pra consertar os bugs que eu vou vir. Mas, por enquanto, aparentemente não vamos estar precisando mais desse mod. E também, tem muita gente que tem um mod, né, de trazer... Eu não tenho esse mod, mas... Pra poder trazer uma carinha mais realista pros recém-nascidos. Também não vão precisar mais. Vamos observar aqui. Parece que é um mundo, hein. Parece que temos um mundo, hein. Novo, hein. Esse mundo eu não conheço, não, hein. Não conheço. Esse cabelo, gente. Esse cabelo já tinha, ó. Esse cabelo já tinha, gente. Tô levemente confusa. Eu tenho uma coisa que eu tenho uma dificuldade a saber se já tinha ou se já não tinha. Vocês vão perceber isso ao longo da sua inscrição aí no nosso canal. Você vai se inscrever, né. Que eu sei que você vai se inscrever. E você vai observar que, às vezes, eu tenho essa dificuldade. Mas, olha, podendo fazer, ó, aquele negocinho de subir com a bike e tudo, gente. Olha que demais. E a galera conseguindo até observar. De repente deve ter, né, a opção de aprender a andar de bicicleta, né. Vamos ver se vai ter isso. Seria maravilhoso se tivesse isso daí também. E aí a família tá aqui assistindo, ela, né, com o cabelinho novo, com capacete, coisa mais linda. Eu acho que esse cabelo é novo. Eu acho. Essa barba também, não sei, não sei. E a criança, gente, sem um dente. Olha, pra mim, tá feito, tá feito. Vamos dar play e vamos ver. Gente, esse recém-nascido. Temos berços, né, temos berço agora, temos cadeira, né, de tipo de amamentação. Temos trocador. Gente, se vocês pegarem alguns vídeos meus atrás, eu falei pra vocês. Ai, seria tudo se tivesse trocador, gente, pra trocar fraldas das crianças, não sei o que lá. Aí eu fiz a decoração no quarto fingindo que aquilo que eu tinha feito era um trocador. E agora não vou mais poder, não vou mais precisar fingir, gente. Olha aqui tudo isso. Não é bom, Brasil. Vamos dar play, vamos dar play. A gente vê também que tem um negocinho aqui que não dá pra ver direito. Essa decoração aqui na parede. Muita coisa vai vir nova, né? Expansão. Então eu acho que isso aqui tudo inteiro é coisa nova. Isso inteiro, essa cena inteira. Vamos dar play aqui e vamos ver. Gente, a criança fica de bruxo, fica de frente. Aí tem criança sem dente. Olha esse colarzinho aqui pra criança, gente. Isso aqui é coisa nova, isso aqui é certeza que é coisa nova. Criança sem dente, gente. Coisa mais linda. Vai poder tirar os dentes, quebra-cabeça. Vai ter um... Provavelmente vai ter uma mesinha nova, né? Pra poder fazer o jogo de quebra-cabeça, né? E aí a gente vê uma coisinha... Uma mochilinha nova de corujinha. É corujinha isso, é corujinha. Aí uma exposição das artes das crianças, gente. Que tudo, que tudo. Inclusive, recentemente fui na casa de uma pessoa que tinha uma exposição de arte assim no corredor com as artes da criança. Eu achei maravilhoso isso. É incentivar a arte da criança, não é mesmo? Olha só. Aí, ó. Com estressadinho, você percebe. Observe os detalhes da pele desse homem aqui. A gente vê que tem manchinhas na pele. Eu não sei se vai dar pra vocês perceberem direito. Mas tem manchinhas na pele dele. Então tem mais detalhes de pele. Acho que esse cabelo também é novo, hein? Acho que é novo. Muita coisa nova, muita coisa nova. Normalmente expansão traz coisas novas, né? Aí parece que tem umas tatuagens, cabelos novos, negócios novos aqui. Aquilo aí deve ser adolescente, né? Não sei, né? Porque adolescente não deve ser mesmo a cara, né? Podia ter uma nova expansão pra isso aí também. Aí, ó. Aquilo que a gente tinha visto. Essa guerrinha de travesseiro que a gente tinha visto lá no... Vida universitária, não. Vida no ensino médio. Agora a gente tá vendo aqui com a criança, né? Parece que é um adolescente brincando com a criança. Temos caminha de chão, assim, ó. Como é que é o nome disso? É... Ah, essas caminhas de chão. Aí, enquanto tem um bebezinho aqui, gente. Um resenagido brincando aqui de... Tentando subir no negócio, gente. Coisa mais linda, gente. E essa interação... Gente do céu. E essa interação aqui... Ah, roupinha, gente. Um patinho. Isso pra mim me quebrou total. Me quebrou, me quebrou. Tô quebrada, gente. Galera, olha só. É o bebê brincando com outro bebê. Gente, Brasil. Olha as coisas em volta. Cheio de coisinha de papelão. De brinquedo de papelão, gente. Olha, com balte. Os detalhes. Os detalhes das coisas. Parece que isso aqui é uma mamadeira, né? Gente, eu tô... Tô... Tô em choque. Tô em choque. Aí, ó. Esse mundo novo deve ter uma praça assim. Com esse negócio que sai água, ó. Né? Deve super ter. Olha só que demais. Aí, ó. Aí a gente vê... Pera aí. Deixa eu voltar. Esqueci de pausar. Esqueci, gente. Ó. A gente vê mais decorações novas. Acho que tudo isso é novo, gente. Tudo isso. Essa cadeira é nova. Esse sofá é novo. Tudo novo. Tudo novo. Tem várias coisas novas nessa expansão, né? É... E aqui também, normalmente, expansão. Como eu já falei algumas vezes, expansão tem mais coisas novas, né? E aí, aqui, esse brinquedinho, gente, pra bebê. E você conseguindo interagir daqui pra cá. Pô, criança, gente. Coisa mais perfeita, ó. Criança mordendo. Ali, ó. Ali, ó. Eu tô achando que tá ensinando, hein? Tá ensinando, sim, a andar de bicicleta. E aqui, a gente vê outro tipo de brincadeira que a gente falou, né? Aquela brincadeira do bebê que bota nas costas, né? E faz aviãozinho e tal com o bebê. Agora, tem outro tipo de brincadeira aqui também com... Ah, não é brincadeira, não. Achei que era ele que tava brincando. Mas, não. É ele real ensinando a criança a andar de bicicleta, ó. Ele tá... Eu achei que era um tipo de brincadeira, gente. Não é tipo de brincadeira. Ele tá tentando ensinar como que conduz, né? A bicicleta. E você pode ver que em várias pessoas que apareceram já nesse trailer, tem manchinhas na pele. Pelo visto, o The Sims vai trazer fortemente, né? Essas manchinhas na pele, né? Aí, ó. Ensinando a se equilibrar, né? Na bicicleta. Aí, ó. Que felicidade, gente. Conseguindo carregar duas crianças. Vocês perceberam esse detalhe? Tá carregando duas crianças. Primeiro, botou uma criança no colo. A criança, a criança, a criança. Essa daqui. Colocou no colo. Já não vejo isso acontecer. Não é mesmo? Não vejo um canguru. Agora, um canguru com uma criança e outro bebê. Olha, gente. Que coisa perfeita. Sem contar que é criança com o clínio, gente. Que coisa mais linda, gente. Sério. Ai, gente. Eu não vou aguentar. Março vai ser uma loucura pra mim. Se segura, hein? Março vai ser uma loucura, hein? Olha só, gente. É uma brincadeira. Uma travessura, né? De balão. De ter que acordar com balão. Né? Alguma coisa assim. O trocador, né? Que a gente vai poder ter. O trocador. Olha só. Aí, ó. A criança arrancando o próprio dente de leite. Ai, será que vai poder colocar o dente embaixo do travesseiro? Pra ganhar moedinha, aquela coisa? Ai, eu quero. Eu quero completo. Olha. Tem até... Ai, ó. De moedinha. Saiu moeda do dente, né? Deixa eu ver aqui esse momento que traz aqui. Ó, tem uma cama diferenciada. Muito... Nossa, gente. Tem que fazer uns 30 vídeos só sobre as coisas que estão vindo, né? Aí, ó. Tem coisinhas novas, né? De decoração. De dentinho, né? Enfim. Vamos ver, né? Aí, aqui, ó. Esse tapetinho provavelmente deve ser aonde vai conseguir deixar o bebê ali. Não sei se o bebê vai conseguir deixar em qualquer lugar no chão. Não sei. Não sei. Vamos ver. Mas tá aqui montando uma casa na árvore, gente. Uma casa na árvore. E atrás a gente consegue ver alguma coisinha aqui que parece um foguetinho, né? Na areia, né? Olha, interessante demais, gente. Ó. Olha. Mostrando a arquitetura de como vai ficar essa casa na árvore. E a casa na árvore maravilhosa. Aqui o foguetinho que eu falei, ó. Foguetinho aqui. Não sei se eu tô na cara, né? E a decoração. Talvez a gente... Essa casa na árvore. A gente consiga fazer alguns tipos de decorações. Não só essa? Não sei. Mas tem um escorregue aqui, gente. Olha. Que coisa maravilhosa. Aí, sininho e tudo. Gente, eu quero usar. Eu quero usar. Quero ver como é que vai funcionar. Quero usar tudo. Ó. Me parece que tá tentando trazer os simples mais humanos, né? Dando mais carinho, mais afeto aos outros, né? Porque perder o emprego, né? Enfim. Né? A aventura de crescer é um bom... É... Eu gostei do inglês. Crescendo juntos, né? A aventura de crescer. Acho que eu preferia crescendo juntos. Mas, enfim. Você quer um piano? Você quer um piano? Não acredito. É um piano, gente. É aquele tipo de piano que a gente tentou roubar na caça desse molho e não conseguiu? Acho que é, gente. Acho que é. Aqui, ó. Dando... Acho que vão ter aniversários mais aniversários. Que foi outra coisa. Gente, eu acho que The Sims tá... Tá me assistindo aí, The Sims. Coisas que eu falei nas minhas séries aí, reclamando. Falei que eu podia ter umas comemorações mais, né? Umas decorações mais de comemoração, de aniversário. Mas eu não sei se vai ser exatamente isso, não. Viu? Não tá parecendo ser muito isso, não. Tá aí? Eu tô brincando sobre a EA me assistir, né? Pelo amor de Deus. É melhor falar, né? Porque vai que devem a série. É... E aí, aqui, ó. O bebê... Um pouquinho maior, né? Já. Agora o bebê é maior, né? Maiorzinho. Aí as manchas na pele que a gente tá vendo. O cabelo diferente. Os quebras-cabeças aqui do lado. Gente, é muita coisa. Aí a criancinha é um pouco maior. Parece que os pais conseguem dar uma atenção diferente a esse bebê, né? Tem uma mesa nova. Gente, vamos ter que fazer uma live pra poder ver essas coisas novas. Gente, me avisem. Vamos ver se vocês querem uma live mostrando as coisas novas. Porque eu acho que o vídeo não vai ser suficiente, não. O vídeo não vai ser suficiente, não. Aí vem caminhada de velhinho e a criança indo junto. Essa mãe desesperada com o choro da criança. Deve ser o pai aqui também, desesperado. Gente, mas eles parecem adolescentes, né? Convenhamos que eles parecem adolescentes. Aí chegou os avós pra ajudar, né? Ah, legal, legal. Aí eles conseguiram ir dormir, né? E aí a interação entre a criança e o bebê... É interação, né? Dominó vai conseguir jogar dominó também. Ó, as crianças conseguindo interagir entre si e a gente. Coisa mais linda. Não, deixa eu mostrar um detalhe aqui, ó. Consegue segurar duas crianças mesmo com o canguru. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Olha só. E eu espero mesmo... Ó, conseguindo... Deve ser mostrando o netinho, né? Mostrar meu netinho. Deixa eu mostrar a foto do meu netinho, né? Né? Só que eu acho que seria maravilhoso se realmente tivesse a interação, quando a gente viu aqui, ó. De, tipo, chamar os avós pra ajudar. Chamar a família pra ajudar, sabe? É... Com a criança. Ter realmente esse tipo de... Sei lá, de ligação, enfim. Mas ele veio com malo e tudo, né? Como a gente viu. Aí vários brinquedinhos novos espalhados, né? Olha só que legal, gente. Aí o dominó que a gente falou, né? Dando balinha pra criança. Aí, ó. Eu acho que isso é mostrando a foto da criança, gente. E aí, ó. A criança... Tando... Chutando. Gente, e a criança vai poder... Sair andando assim, andando... Não sei nem que forma que diz, né? E olha só. Tem outros tipos de coisinhas que vocês podem adquirir, né? Muito legal. Eu tô super ansiosa, né? Super ansiosa. Pra março. Então é isso, galera. Comenta aí embaixo o que você achou. Porque eu tô super animada. Eu quero muito fazer uma série só sobre essa expansão. Eu acho que vai ser demais, tá? Comentem aí embaixo se vocês querem isso. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixe seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ative o sininho pra ficar por dentro de tudo. Faz que nem fofoca. Espalha esse vídeo pra geral. E me segue em todas as redes sociais. Pra maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Obrigado.